Olá, tudo bem? Você já deve ter reparado que a maioria dos perfumes ou são EDP ou são EDT, não é mesmo? Por isso hoje eu vou responder essa questão aqui no canal. Se você está chegando agora, eu sou Giovanna e esse é meu canal, onde toda terça-feira eu falo sobre cosméticos, tornando simples e fácil aquilo que é científico. Para você ser avisado quando um novo vídeo estiver aqui no canal, é só você se inscrever e ativar o sininho ao lado. Na semana passada eu falei sobre fragrâncias, tanto em perfumes quanto em cosméticos. Mas hoje o vídeo é todinho só sobre perfumes. Quando você compra um, você já deve ter reparado naquelas letrinhas que tem depois do nome, EDP ou EDT. E eles são realmente diferentes. Olha só, EDP, 30ml, 329 reais. E esse outro, EDT, 30ml, 309 reais. Parece o mesmo produto, né? Então vamos ver essas diferenças? A diferença chave está na concentração da fragrância. Pensa comigo, o que é um perfume? Um perfume é basicamente uma mistura de cheirinhos, de óleos que vieram da natureza ou de substâncias que foram feitas, fabricadas, ou seja, sintéticas. Para facilitar, aqui no vídeo a gente vai chamar de fragrância, tudo que for óleo ou substâncias sintéticas. Ou seja, tudo aquilo que dá aquele cheirinho gostoso. Então, a fragrância vai ter em maior ou menor concentração, dependendo da classificação do perfume. Se ele for EDP, Eau de Parfum, um nome em francês que significa água de perfume, ele tem bastante fragrância, que eu representei por essa barrinha rosa. Logo, ele é mais intenso e também mais caro. Ele é aquele perfume marcante, que fica muito bem em climas frios ou para ser usado durante a noite. Já o EDT é Eau de Toilette, é água de toalete. Ele tem uma menor concentração que o EDP, então ele também é mais barato. Ele tem uma fragrância mais suave e delicada, combinando muito bem com climas tropicais ou para ser usado no dia a dia mesmo. E, por fim, eu incluí o EDC, Eau de Colônia, que é a água de colônia, que é bem menos concentrado que um EDT. Ela é mais fresca e suave, por isso, é um dos primeiros perfumes que a gente tem na nossa vida. Você já reparou que aquele perfuminho Natura Mamãe Bebê é uma água de colônia? Mais uma questão respondida aqui no canal. Se você gostou do tema, não esquece de sinalizar para mim e deixe seus comentários. E um abraço e até o próximo vídeo! Aproveita que você tá aqui e vem ver esse vídeo, onde eu falo sobre fragrâncias em cosméticos. E, lógico, se inscreva no canal! E, lógico, se inscreva no canal! E, lógico, se inscreva no canal!